Fala galera, aqui é o Belone, estamos de volta com Lies of Pit e hoje vou mostrar para vocês como resetar os seus atributos, os pontos que você distribui, os seus ergos que você distribui nas suas habilidades padrão e também como resetar os quartzo, que são aqueles itens que você libera lá no Gepetto, onde você pode aumentar certos parâmetros do teu personagem, então eu vou mostrar como que você faz para resetar esses pontos, esses pontos aqui dos quartzos, a cada dois, três quartzos você consegue liberar aqui e dá para resetar caso você tenha colocado de alguma forma errada ou tenha criado o teu personagem, criado a tua build, a tua criação do teu personagem de forma errada, colocou algum ponto que você não queria, tem como resetar, mas para você resetar é somente um pouco mais à frente no jogo, beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai precisar das moedas douradas, né? Então é importante você já ter liberado esse caminho aqui, você vai ter aqui a árvore, jardim da flor perdida, você pega aqui as moedas, peguei oito moedinhas, tá? Vocês estão vendo que eu estou com 15.783 ergos, e agora nós vamos viajar para um outro mapa, aonde a gente encarou o Vitor, lá na grande, na grande exibição, né? Ó, vamos ver aqui, aqui ó, sala da reunião da grande exposição, é aonde você encara o Vitor, né? Aquele, aquele boss bem, bem chatinho mesmo, né? Aquele boss fortão que lembra o Bane do Batman, né? Bom, e aí é o seguinte, após você matar o Vitor aqui, a luta aqui, você vai conversar com o Simon Manos, ele vai estar ali em cima, ali, você conversou, ele vai te dar uma chave, né? Você vai voltar aqui, ó. Não tem erro, não. Você vai voltar aqui. Tem uma porta que a gente passou e estava fechada, né? Você precisa dessa chave para abrir essa porta, e dentro dessa sala, a gente vai encontrar a Sofia e uma estátua, que é essa porta aqui, ó. Você usou a chave da galeria. Essa sala muito linda, né? Onde tem aquela estátua ali, muito linda também. Você vai conversar primeiro com a Sofia. Aprende o gesto, o respeito. Olha que da hora. Tem o Stargaze aqui, que você vai liberar. A gente já ativa aqui o Stargaze para facilitar a tua viagem rápida. Prontinho. Conversa aqui com a Sofia. Vai liberar aqui... Ela vai liberar algumas falas, né? É importante você conversar, ó. Tem a fala sobre a Aldiene. Eu estou pulando sobre a natureza do Ergo. Simon cobiçava o poder do Ergo. Está falando do Simon Manos, né? Conversou? Você vai aqui na estátua, essa estátua aqui, investigar. Estátua da Santa da Piedade. E aí... Você pode redefinir teu nível, redefinir órgãos, os órgãos Pi, que são aqueles quartos, e pode redefinir também o seu braço legionário. Você recupera os itens que você melhora o teu braço legionário. E aí você pode fazer da maneira que você quiser. Por exemplo, no caso aqui, eu gastaria nove moedas. Eu tenho... Aliás, são dez moedas. Eu tenho nove. Falta uma moeda. Voltaria para mim 249.865 Ergos. E aí você poderia redistribuir os seus pontos normalmente. Da mesma forma, o órgão P voltaria para mim 16 quartos. E também o braço legionário, né? Por exemplo, aqui nesse braço aqui, ó. Eu usei seis itens ali. Esse aqui, no caso, eu gastaria apenas cinco moedas. É isso. Gostou aí do vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou de se tiver mais alguma dificuldade a respeito de Lies of Pi. Deixa aqui para mim nos comentários que eu vou tentar te ajudar. No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu. Já é.